Bom pessoal, não é todo dia que aparece um amplificador desse tamanho por aqui Olha o que apareceu hoje, um SD 35000.1, é o 35000 RMS, um canal de 1 on É um amplificador 12 volts, entrada aqui, alimentação duplo cabo 70 Amplificador realmente muito grande Estou tentando essa filmagem aqui para Instagram, fica até difícil de tentar, mas vou tentar mostrar ele todinho aqui Realmente o amplificador é enorme, então a saída aqui é dupla, está ligado em paralelo Então esses dois terminais são positivos, esses dois terminais são negativos Então para você dividir os cabos na saída, nas duas pontas aqui Mas realmente o amplificador é enorme, 35000 de um canal Vou mostrar um pouquinho do circuito para vocês aí, para quem gosta, acompanha aí Bom pessoal, aqui está a fonte dele né Coisinha pequena aí São apenas 12 trafos na fonte Aqui inclusive está marcando a relação do trafo né É uma relação de 2 para 40, relação de transformação São 48 MOSFETs por lado né 96 MOSFETs na fonte aí ó O 35 Aqui Ele está usando aqui ó Esse passador aqui como barramento né Está reforçando aqui a Passagem de corrente aqui Então aqui é um barramento para ajudar na corrente Provavelmente aqui é o positivo né Normalmente a gente usa o Boto negativo para conduzir na carcaça do amplificador Usa a carcaça de um lado e aí bota um barramento aqui para o positivo Aqui dá para ter uma ideia né Aqui capacitores da saída da fonte 2, 4, 6, 8 São 16 retificadores né Aqui é a retificação da fonte chaveada Capacitores de fonte aí Capacitores no Ecos 250 volts aí 1.000 microfarads cada um E aqui estágio de saída né Essa parte aqui Estágio de saída 2, 4, 6, 8, 16 Isso aqui deve ser GBT Não deve ser MOSFET Não sei, ação digital, raspo, componente Então não dá para saber né Se é Mas provavelmente pela potência que é o amplificador Deve ser GBT aí a saída Aqui são os filtros de saída Aqui como eu tinha falado né Os dois terminais de ligação estão ligados em paralelo Dá para ver a solda Ligando os dois terminais aqui então Cara, realmente monstruoso o amplificador aí Mais um momento curiosidade aí Para quem nunca tinha visto tá Realmente aí Muito grande o amplificador Pode preparar a bateria que vai ser preciso aí Muito legal aí Esse é um 35.000 EVO 1 ainda né Já tem eu acho que o EVO 2 Mas para quem nunca tinha visto Fica aí a dica aí Do SD 35.000 1.1 Um monstro realmente aí Para quem gosta de amplificador 12 volts Fortão Acho que deve ser o mais forte do mercado nacional Hoje aí E aí E aí E aí E aí